É lindíssimo, mas este é que me conquistou. Pois, mas este é complicado, este já tem dono, não te posso vender mesmo. Ah, que pena, era mesmo este que eu queria comprar. E... Já viu este? Este é lindíssimo, para mim é um dos melhores trabalhos do meu. Obrigado, tia. Não sei, não sei. É que é uma técnica muito apurada, era uma boa compra. Obrigada, mas não, é que eu fiquei mesmo apaixonada por este e não consigo gostar mais de nenhum. Espera, espera, eu preferi que não me enxizes. Ah. Não é por mal, é que eu estou a gostar de algo e não está terminado. Ok, tudo bem, desculpa. Oh, Leonardo, tu se calhar tens outros trabalhos parecidos como este, se calhar posso me interessar por outro, não é? Engraçado, gostaste mesmo. Não, assim, sou capaz de ter um ou outro lá por cima. Eu vou buscá-los. Tá. Tá. Também me podia mostrar os seus quadros. Pode ser que eu assumi o traço pelo seu, não sei. Pode ser, não se importa. Claro, não me importa nada. Eu vou ver. Claro. Aguarda aí. Bem, então. Pois, já, com muita pena minha, daquele género já não tenho mais nenhum. Ah, que pena. Estava mesmo me desesmada com a ideia de comprar um abstrato. Olha, mas espera, também não gosto de ver assim. Permite-se uma coisa. O próximo que eu fizer dentro deste género, tu serás a primeira pessoa a vê-lo. Obrigada. E que me dizes de ir jantar fora para compensar o trabalho todo que tiveste comigo. Jantar? Sim. É uma forma de agradecer a paciência toda que tiveste comigo. Não, na boa, vamos. Vamos jantar. Bora. 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 Bora.